Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, nós encerramos o tempo pascal e entramos na segunda parte do tempo comum até o advento. Mas tempo comum não significa tempo não precioso, não significa tempo desprezível, não significa tempo que nada tem a ver com a nossa vida cristã. É um tempo mais que suficiente para nós meditarmos, notem bem, meditarmos pouco a pouco os mistérios de Cristo que do Natal até Pentecostes se desfilaram diante de nós. Hoje, e sei, ouvindo sempre o Evangelho de São Marcos, nós encontramos com uma cena que merece ser explicada. Um jovem rico chegou-se a Jesus e perguntou o que devia fazer para entrar na vida eterna. Jesus lhe disse, observa os mandamentos. Ah, replicou o jovem, eu já o tenho feito desde a minha infância. Então, Jesus novamente, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras inauditas, o jovem se foi. Triste, cabisbaixo, porque possuía muitas riquezas. Pedro, naquele momento, cutuca Jesus e lhe pergunta, mestre, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus lhe respondeu, vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis cem vezes mais. E, no futuro, a vida eterna. Interessante. Marcos nos diz que, por ocasião da prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, um jovem, depois que todos demandaram, seguia Jesus de longe, envolto apenas num lençol. Os soldados o pegaram, ele deixou o lençol e fugiu nu. Interessante fazer as comparações devidas. Pedro e os seus companheiros deixaram tudo para seguir Jesus. Aquele jovem que, de resto, não tinha rezado, não se tinha preparado, deixou tudo para fugir de Jesus. A qual destas pessoas nós pertencemos? Interessante. Música Música A CIDADE NO BRASIL